MÚSICA 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 Atenção! ae ae e ae 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 Boa, Boa, Boa! Boa canela, canela ali, canela ali! Seu! Jun, jun! Já senti. Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Vamos lá, vamos lá! O melhor! Dá-loAR! Começa o melhor! Arranhar, S cuentos! Padrinha, Sjen da grau, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há um debate... Sim! Então... A ver... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?